O que é o amor de nós, o amor de nós, o amor de nós, o amor de nós, não há nada que me possa fingir. Quando alguém está guardado, foi fundido, foi decidido, e o amor de Deus foi assim. Nossa tarde, desagradável, apontada de todo o agente, e o amor de nós, o amor de Deus foi assim.